E aí, 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 ó, vamos olhar o seguinte, no ramela, link na descrição, certo? Cupom, BDN, 10% de desconto, certo? Então clica lá, mais um ano de garantia, certo família? Link na descrição, clica, adquira o seu ice. Quem começa é do Frey Derek, joga maluco, vem geral com a boncassinha. Solta essa boca! Rapaz, vem geral com a mão pra cima. Marinho do lado. Assim, ó, assim, ó, assim, ó. E aí, rá! Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Aí, ei, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos cá teams, vamos Cتrará. Vamos, 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 vamos! Vai tratar, gente! Vem, scripture! 3, 2, 1, GIMA! Não, 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 não sei o que falar, o que dizer, o que falar pra tu É que infelizmente em todas as batalhas hoje cê toma no cu Toma no cu, só que a gente é crack, então cê toma no cu E você vai sair dirigindo daqui Quem sabe dirige uma nave, mas hoje eu não sei meu parceiro Aquilo que eu dirijo é minha palavra enquanto eu freestyle saindo Eu vou botando que cês é menino, cês tá ciente que isso é girino No campo que eu jogo, no jogo a batalha que eu rimo, cês um rime é isso Cê tá ligado, você é fraco e eu me desespero É muita graça pra pouca rima, nossa derra pro flow, punchline zero Por isso que eu bati em você e quero que tu nunca se esqueça Aí coruja vai fazer juiz, porque eu vou girar toda tua cabeça Ele quer ser um coruja e agora você vai entender Que meu parceiro não tem problema, é modo web, então foda-se você E também foda-se você que não tem o que dizer Você sabe mesmo nos conformes Quando eu tô em campo eu sempre guardo caixa A coruja que nunca te dorme, a coruja que nunca te dorme Pra mim vai ser o celular, você é série A, você é série B Essa do teu que, só vem cumprir tabela Bate palma, batalha da Norguei É, rapaziada, é daquele jeito Jurados, três, dois, um Três votos para Magrão e MT Magrão e MT levaram o primeiro round, mas nada está perdido Vem girar com a mão pra cima O Aluado só vai dar praia no beat, a hora que tiver todo mundo com a mão pra cima Rapaziada aí desse lado aí, girar com a mão pra cima Vem Aluado, tá bom com você? E tudo que vai Volta! Solta! 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 E aí rapaziada, vai ter live lá na plataforma roxinha lá, certo? Daqui a pouco eu vou estar encerrando aqui, então quem quiser assistir essa live vai lá na plataforma roxa, vocês estão ligados qual que é E aí Procura Procura Facilita Cadê o Brenas, cadê o Brenas, cadê o Brenas? Aí, cara, cadê o Brenas na live? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Oh! 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 Mata ele, caralho! Isso é mais de cara! Isso é mais de cara! Oh! 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 Eu conheço o aquecimento global e até aquecimento vocal pra rimar na base Mas é a primeira vez que cês tão rimando nada Que eu vejo aquecimento só pra não rapazar de fase E desse jeito eles são isso, só esparre Só treino mano, não tem compromisso Por isso mesmo agora você já perdeu Ai negrela, cê não, CJ no fim da tela, se fudeu Claro que se fudeu, eu vou te amassar Não ganha dupla nem com código de GTA Pra mim cê é fraco e cê acostuma Aqui a tropa da verde Que eu tinha tropa de porra nenhuma Ele é a tropa lá do JP ou dos moleque de GR Que vem falar sobre o RP Sofram, sofram, contra mim não ganha Tem você sua tropa de GR que o seu bonde toda apanha A gente não apanha, eu sou verdadeiro No fim cumpre tabela, eu sou fritalheiro A gente não cumpre tabela, eu sou mais ligeiro Olha quem fala, série A do Rio de Janeiro Pode ser a série A, mas eu vou matar Esse é o RP, pois na verdade cê vai se fuder Você fala de Guarulhos, marcação na sua parça, só tem você Fácil! Eu sou coruja mesmo Mas sabe que hoje cê vai passar veneno Claro que eu sou coruja na linha Mas um filho perto sem pai, honrando sua rainha Um preto sem pai, mas com uma mãe Que faz o que você não faz Sabe qualquer problema, você vai sentir dor No meio das batalhas que a minha mãe aprende a ser batalhador Aprendi a ser batalhador, sou inteligente Fala sobre aquecimento, mas eu sou mais à frente Enquanto você se fode, tô com bala no pente É claro que é aquecimento, tô de cabeça quente Bate palma, batalha da Norte Terceiro! 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 Jurados, 3, 2, 1 2 votos, MT e Magrão Magrão e MT passaram pra próxima fase Muito barulho para a Denny que deu certo também, família Aí, 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 ó, vamos ler o seguinte No Ramela, link na descrição, certo? Cupom, BDN, 10% de desconto, certo? Então clica lá, mais um ano de garantia Certo, família? Link na descrição, clica, adquire seu ice